Dê o seu like e compartilhe. O custo é zero. Você até ouve. Angel, para uma melhor experiência, você é de fone. Um bebezinho está chorando. Tá tudo bem? Não chore. Hoje, o papai vai te proteger de pessoas ruins. Eu vou te proteger de tudo. Sobre essa mágica, eu sou Adão, é o primeiro rei do Código. Sobre a perfeição, todos eu tenho esperança. Que tipo de homens são de motivos pra proteger suas crianças? E sabe, algo ele interessa de ser injustiçado. A dor no Deus é previsível. E privilegiar os meus olhos. Eu vejo até o fundo do invisível. A forma da perfeição é o Deus do impossível. A forma da mansidão é uma hora bem sana. Faço deuses de moleque, evitais que apanham. O amor mais que profundo, a perfeição que vem do poço. Continuarei lutando, mesmo que eu esteja morto. Vou lutar para proteger o povo. A minha raça eu vou salvar, mesmo que eu esteja morto. Vou lutar para proteger o povo. A minha raça eu vou salvar, mesmo que eu esteja morto. Assunção, me dá no coração, virar. A pressão, citar, assunção, me dá no coração, virar. A explosão, virar. Dentro dos meus olhos, cita, virar. Eu sou o Adão. Oh, 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 oh. Além do civilização do mundo, com Deus. No campo de batalha, olha quem chegou. O pai da humanidade, eu cuido do que é meu. Eu sou o Adão. Oh, 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 oh. Além do civilização do mundo, com Deus. No campo de batalha, olha quem chegou. O pai da humanidade, eu cuido do que é meu. Meu nome é Adão. Oh, 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 oh. A imagem semelhança do único Deus. No campo de batalha, olha quem chegou. O pai da humanidade, sempre cuido do que é meu. Imagina sua amada, sendo justiçada. Perante a todos em tribunal. Eu não tenho certeza que quebraria as regras. Saqueia do paraíso, eu era proteger ela. Oh, criança, não chore. Fique tranquila. O seu pai está aqui. É só aquele que te socorre. Se o mundo te fizer cair. Não tenho resposta pra estar aqui. Até Zeus temeu o homem que sou. Eu cuido da vontade por estar aqui. Ódio no coração. E eu posso ter o amor. Independente de tudo, não sou um homem vingativo. Se acalme meu tio, você está em perigo. Quebra o som do infinito, pois eu ainda estou vivo. Estudei seu cem por cento, pois eu ainda sobrevivo. Cada homem alcança sua liberdade. Tudo não tem alcança na sua cidade. E cada serra alcança sua verdade. E eu sou o Adão. O pai da humanidade. O pai da humanidade. Record of Ragnarok. Hey Joe. Tchau. 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 E esse é mais um. Ainda não é o final. Não sei o que você amaizu. Se inscreve no canal. Entra no seu like, compartilhe e explode esse botão. Se você não sabe. Na semana tem um som. Não é um som, é no mínimo um som Mas não é nenhuma esforça se apertar esse botão E no final, você que ganha Sou o único rap que quer postar 3 vídeos por semana É o único